Fostes pela estrada do mundo E eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão Trago em meus lábios um beijo E o desejo de abraçar-te querendo dizer Sabes, não sabes o quanto te quero Fico a pensar quanto tempo te espero Sabes, não sabes o quanto te quero Fico a pensar quanto tempo te espero Cantarei, pois posso até ouvidar-te E um grande amor não pode morrer assim Quase a sonhar Aquela rua traz lembranças E o passado ali ficou Ainda está encravado em seu solo molhado Que não secou Existe uma saudade imensa Que ainda presente se faz Me lembro muito bem ainda Daqueles momentos que não voltam mais Rua, oh rua Rua da recordação Rua, oh rua O passado se fez presente em meu coração O passado se fez presente em meu coração Rua, oh rua O passado se fez presente em meu coração Eu vou te dizer que o nosso amor não pode morrer Quando as estrelas no céu despontarem vão dizer Que a lua eu quis pra você E então eu serei amor, o sereno e o luar será você Ardente de paixão e raia no meu coração E então eu serei amor, o sereno e o luar será você Ardente de paixão e raia no meu coração Tanta coisa linda numa noite eu vi Conquistou o meu coração A emoção que ficou Não posso esquecer O prazer de uma noite em Moscou A emoção que ficou Não posso esquecer O prazer de uma noite em Moscou Foi como no sonho de muito amor Só eu e você sem pensar Que em uma noite em Moscou Encheu de emoção Nosso amor De prazer e paixão Que em uma noite em Moscou Encheu de emoção Nosso amor De prazer e paixão Nas horas mortas de cada dia Procuro Procuro ansioso Que desgarrada Desapareceu Deixando Deixando saudades Nos olhos meus O amor O amor já era Felicidade voou O egoísmo impera Que mundo estou Estou num mundo vazio Onde pouco Onde pouco se fala De amor Passo as noites No frio Mergulhado Na solidão E na dor Essa dor Que sinto agora Que me faz em tudo Pensar Sou uma alma Que chora Por não ter O seu olhar Esse olhar cativante Possuído De toda alegria Se me olhasse Um instante Toda essa dor Passaria Já que não me olhas Só me resta Lamentar Por não ter O seu amor Por não ter O seu olhar Nas horas mortas De cada dia Procuro ansioso A alegria Que desgarrada Desapareceu Deixando saudades Nos olhos meus O amor Já era Felicidade voou O egoísmo impera Que mundo estou O amor Já era Felicidade voou O egoísmo impera Que mundo estou O amor O amor O amor O amor Meu amor está aqui Trago flores, trago rosas Meu amor está aqui Hoje é a noite do meu bem As estrelas vão sorrir comigo assim Não resisto, seus amores Nosso amor não terá fim Hoje é a noite do meu bem As estrelas vão sorrir comigo assim Não resisto, seus amores Nosso amor, nosso amor não terá fim Nosso amor, nosso amor não terá fim